Bem-vindos a um lugar especial, onde conheceremos a inteligência espiritual e seu impacto em nossas vidas. Eu sou o professor Claudio Senavensky e vou conduzir você nesta jornada para conversarmos sobre inteligência espiritual. A inteligência espiritual é capacidade de conexão com algo maior do que nós mesmos. De encontrar um propósito e significado da vida. E de cultivar uma consciência mais profunda. Por meio da inteligência espiritual, somos capazes de apreciar a beleza da natureza e reconhecer a nossa conexão com ela. Ao observar as maravilhas do mundo natural, cultivamos gratidão e humildade. E é por meio da meditação e de outras práticas que podemos acalmar a nossa mente, cultivar a consciência plena e aumentar a nossa compreensão de nós mesmos e dos outros. A inteligência espiritual nos permite desenvolver compaixão e empatia. Pois reconhecemos que todos nós compartilhamos uma conexão universal. Ao estender uma mão amiga, criamos um ambiente de amor e compreensão mútua. Esta inteligência nos convida a explorar e nutrir nossa essência mais profunda. E buscar um propósito além das preocupações cotidianas. E a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Se você deseja cultivar sua inteligência espiritual e experimentar uma vida mais plena e significativa, junte-se a nós em nossa jornada para uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o mundo. E assista os próximos episódios. Obrigado por nos acompanhar neste primeiro episódio para despertar a nossa nossa inteligência espiritual. Lembre-se de encontrar um tempo para se reconectar com a sua própria espiritualidade e com o mundo ao seu redor. Até o próximo episódio.